Olá, meninos e meninas aí, fazem parte das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula, para mais uma vez, não é mesmo que distantes, mesmo que a pró esteja aí do outro lado da tela, você possa utilizar esse momento para enriquecer o seu aprendizado, né? E a partir das informações, das orientações que a prova vai passar nesta videoaula, você consiga aí dar continuidade respondendo as suas atividades em casa, tá certo? Vamos lá saber qual tema, sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas, e aí nessa aula de Ciências Humanas nós vamos estudar sobre, olha só, mas afinal, como surgiu a Princesa do Sertão? A gente já estudou aí em algumas outras videoaulas, né? Anteriores a esta, algumas características, algumas informações que fizeram parte aí do contexto histórico, do processo da história de Feira de Santana, e já percebemos aí também algumas características da formação da sua população, entendendo aí quais foram as contribuições culturais, quais foram as contribuições artísticas, quais foram as contribuições trazidas pelas diversas pessoas que compõem aí, né? A nossa cidade e as suas histórias, não é? Os seus fatos históricos também, fazendo parte aí da composição desse ambiente aí que a gente mora. Mas aí a Pró faz essa pergunta porque é necessário entender o início, entender o começo, por onde aí, ó, Feira de Santana começou, quais foram aí os fatos históricos que são narrados pelos historiadores, não é? E que fazem aí a gente conhecer e aprender sobre o início da história aí de Feira de Santana. E aí como leitura do dia, a Pró traz aí essa imagem, né? De Feira de Santana, para observarmos o pôr do sol. Percebendo aí, através desta fotografia, toda a beleza, né? Do lugar onde a gente mora. Percebendo também, entre as construções, entre as ruas, né? A avenida, que há aí nesta fotografia a representação da transformação do ambiente. Porque quando a Pró fala aí, mas afinal, né? Como Feira de Santana começou, e a gente percebe que estudaremos aí sobre o início dessa história, a gente precisa perceber que dentro aí dessa história, existem aí os fatos históricos, os personagens, né? Compondo essa história, mas existem também as transformações no ambiente no decorrer desse tempo. E quando a gente observa essa foto de uma imagem aí atual, a gente precisa compreender que essa paisagem, que esse espaço nem sempre foi assim. E que as transformações acontecem com as pessoas, e acontecem também aí com o espaço geográfico, com o ambiente. E aí a Pró traz essa informação relacionada aí a esse apelido, né? O título da aula fala aí em Princesa do Sertão, não fala em Feira de Santana. Mas faz a pergunta trazendo esse apelido aí, Princesa do Sertão. E esse apelido Princesa do Sertão, você sabe de onde veio? Por que que Feira de Santana recebe esse título? Olhem só, o apelido Princesa do Sertão teve origem quando o advogado Rui Barbosa esteve na cidade em 1919, em campanha para a presidência da República. Então, responsável aí por esse apelido, né? Tão famoso, divulgado aí, todas as vezes que vai se falar de Feira de Santana, nas redes sociais, na televisão, quando vai se fazer uma reportagem, até homenagear a cidade, sempre se faz referência a esse apelido aí, Princesa do Sertão. E quem deu esse apelido foi justamente aí o jurista Rui Barbosa, isso aí no ano de 1919. Então, a gente percebe que esse nome aí, Princesa do Sertão, já está fazendo parte aí da linguagem, do vocabulário das pessoas ao divulgar Feira de Santana já há mais de 100 anos. E aí, para começar, a gente vai observar agora um vídeo que mostra um pouquinho aí do contexto, né? Do cotidiano, de algumas atividades e também de algumas artes que podemos encontrar aí nesse espaço aí chamado Feira de Santana e apelidado Princesa do Sertão. Então, vamos assistir ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mas a parte comercial, a vinda de produtos é algo que se destaca na cidade como um todo, e não só de artesanato, mas de uma diversidade muito grande de produtos que estão à disposição dos consumidores. Consumidores que fazem parte da população de Feira de Santana, consumidores que vêm de outras cidades para compor esse comércio e movimentar veículos, pessoas, fazendo com que essa atividade econômica, o comércio, a venda, a compra de produtos, seja algo que ganhe destaque na cidade de Feira de Santana. Mas aí a Pró colocou esse movimento, esse destaque para o comércio e lança justamente a pergunta, Feira de Santana sempre foi assim, não é? Com as suas ruas, com o movimento de carro, movimento de pessoas, com a exposição de produtos para serem vendidos em pontos específicos, é justamente o que a gente vai observar a partir de agora. Então, presta aí bastante atenção. A Pró traz aí, como uma primeira análise, essa imagem, a fotografia aí da principal feira que acontecia aí há anos atrás em Feira de Santana. Se vocês observarem aí direitinho os detalhes do espaço, das construções, será que vocês conseguem descobrir qual é a rua aí que está sendo retratada, que está sendo mostrada através dessa fotografia? Olhem só. Essa fotografia mostra aí a Feira Livre realizada no centro da cidade. A gente consegue perceber aqui nesse cantinho, né? Alguns pedaços, algumas partes da construção da igreja aí, Senhor dos Passos. Então, essa rua aqui é justamente a Rua Senhor dos Passos, fazendo um cruzamento aqui com a Avenida Getúlio Vargas, onde a Feira Livre, né? A principal feira da cidade acontecia e movimentava aí um número muito grande de pessoas interessadas em adquirir os produtos que eram vendidos aí na feira. Inclusive, movimentava tanto em comerciantes, quanto também em pessoas para comprarem os produtos, né? Que não eram só daqui de Feira de Santana, né? Faziam parte da população das cidades aí próximas, das cidades vizinhas. Essa feira aí, ela foi tirada daí, não é? Foi levada aí alguma parte aí dos comerciantes, foram levadas para o centro de abastecimento. Mas a gente percebe que a feira é algo que existe em Feira de Santana de forma que faz parte realmente da sua história. Porque existem agora feiras localizadas em alguns bairros, mas o comércio, né? Os feirantes, uma barraquinha vendendo fruta, verdura, é algo que a gente encontra em quase toda a esquina de Feira de Santana. Inclusive aí nas ruas do centro, né? Ou principalmente aí nas ruas do centro da cidade. Independente de ter ali naquela localização uma feira ou não. Após trás outra imagem para você observar. Será que você já passou por esse lugar aí antes, hein? De carro, ou dentro do ônibus, ou de repente até andando, né? Eu acredito que já tenha passado, né? É uma das ruas aí também, né? De bastante movimento. Faz parte aí das redondezas do centro da cidade. Só que não está mais assim. Do jeito que essa fotografia, ela nos mostra. Porque o que a gente percebe? A paisagem, ela vai sendo alterada. Sabe que praça é essa aí? É a antiga praça da Calilândia. Pois é. A gente percebe aí, assim, não existia aí muitas árvores, não é? E também uma concentração muito grande de residências. Que é algo que a gente vê se tornando diferente com o passar do tempo. Principalmente nas ruas, né? Nas praças, nos bairros. Que fazem parte aí do centro da cidade. Ou das proximidades do centro. E por ter o comércio aí como uma ação econômica tão importante. Acaba dando lugar, né? Aos pontos comerciais. Aos pontos de vendas aí dos diversos produtos. E aí pra trás, outra imagem aqui, ó. Outra fotografia antiga. Retratando agora a rua Conselheiro Franco. Isso. E aí a gente percebe que a movimentação dos veículos, o número de pessoas, a concentração também aí de pontos comerciais. Tudo muito menor, não é? Não tem nem como comparar quando a gente observa aí a paisagem da forma como ela se apresenta nos dias atuais. Então a gente entende que algumas construções ficam preservadas, outras dão lugar a novas construções. Mas não é só isso que muda, né? O hábito, o movimento das pessoas, dos veículos também se transforma no decorrer do tempo. A Pró trouxe aí outra imagem pra gente observar. Será que você sabe qual é essa igreja aí? Olhem só. Essa aí é a igreja da matriz. Pois é. A gente percebe aí que entre as modificações, entre as construções, né? Que já existem há muito tempo em Feira de Santana. Essa é uma das construções que permanece além do tempo, né? E não sofreu aí grandes alterações ao seu redor e na sua construção, na sua estrutura como um todo. Apesar disso, a gente já percebe aí que tem algumas mudanças. Tá vendo essa construção aqui do lado, ó? Essa construção aqui era a estação ferroviária, né? Por onde o trem aí passava e que hoje não tem mais. A gente percebe a permanência apenas aí da construção da igreja, daquilo que está sendo mostrado aí na fotografia. E tem mais imagem pra gente observar. Olhem só. Nós estudamos, nós falamos aí sobre essa avenida aí numa aula anterior. Você sabe que avenida é essa? Olhem só. Uma das principais avenidas aqui de Feira de Santana. E que a gente observando assim, nem imagina, né? Que se trata justamente dessa avenida. Porque hoje a gente percebe um movimento de pessoas, de veículos muito maior do que está sendo retratado aí nessa imagem. Além também da existência aí de um número menor de residências. Na verdade, quase nenhuma, não é? Não é o que a gente está observando na fotografia. Você sabe que avenida é essa? Essa aí é a avenida Getúlio Vargas. Pois é. Quem observa essa fotografia, não é? Nem imagina que é a movimentada avenida Getúlio Vargas, que às vezes engarrafa, que às vezes o trânsito fica lento, com tanto carro, com tanta gente, né? Circulando. E há para trás aí novamente outra fotografia em que a gente pode perceber aí a mudança do tempo, né? O processo de desenvolvimento, de urbanização da cidade acontecendo. A mudança no ar, no hábito, na modificação das pessoas também retratada aí. Naquilo que a gente observa na fotografia antiga e o que a gente observa aí acontecendo nos dias atuais. Que rua é essa aí? Olha só. Essa aí é a Avenida Senhor dos Passos. A gente consegue até observar aqui, né? Uma parte da igreja aí, Senhor dos Passos. E a gente observa aí muitas diferenças em relação ao que a gente vê atualmente. A quantidade de residências, né? Foram aí substituídas por pontos comerciais. A movimentação também dos veículos, das pessoas. A quantidade de residências, né? A gente pode dizer que aqui era uma rua, uma avenida residencial, porque tinha aí casas onde as pessoas moravam. E agora? Existem essa quantidade de casas? A gente sabe que não, não é? Na Avenida Senhor dos Passos, a gente passa aqui por essa calçada e observa comércios, né? Farmácias, lojas de calçado, bancos, lojas de roupa, lojas aí de variedades. Além das pessoas vendendo, comercializando determinados produtos também, né? Nas calçadas, em barraquinhas, no carrinho de mão. E diversas formas, fazendo com que o comércio seja sempre algo aí representativo e presente no dia a dia, no cotidiano da cidade de Feira de Santana. E aí, quando a gente observa o comércio ganhando destaque, fazendo parte aí desse contexto histórico, é importante a gente entender de onde é que o comércio vem, por que é que o comércio é tão importante e se dá como um fato histórico tão presente no início de Feira de Santana e até hoje. Será que isso sempre foi assim? Olha só, você sabe como Feira de Santana começou? E aí, a Pró traz essa imagem aí, a imagem da sede da Fazenda Olhos d'Água, que é uma construção que existe aí até hoje, né? Preservada da forma como está sendo representada aí nessa fotografia. E que retrata aí o início, né? De Feira de Santana. Sempre que se pensa em estudar, em observar como Feira de Santana começou, a gente sempre parte aí desse estudo através da observação e das informações a partir aí da Fazenda Olhos d'Água. Então, uma fazenda foi adquirida pelo casal de portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, que depois passou a se chamar aí Ana Brandoa, por sim entender que Brandão era um homem masculino, então a gente conhece normalmente aí como Ana Brandoa. E aí, por volta do século XVI, recebeu o nome de Fazenda Olhos d'Água. E recebeu esse nome justamente pela quantidade, né? de nascentes, né? De fontes de água, não só aí na sede da fazenda, mas na redondeza aí dos terrenos pertencentes ao território de Feira de Santana. O município é fruto do desenvolvimento do território, que antes de cidade foi feira de comércio livre e vila. Então, a partir da sede dessa fazenda, né? Onde tropeiros passavam aí, se hospedavam, né? Se descansavam e também se abasteciam dos produtos que tinham necessidade, começou o processo de comercialização desses produtos e a feira deu início, né? A feira começou. Então, pessoas vinham para vender, outras vinham para comprar os produtos que eram comercializados aí, nesta feira. A feira se desenvolveu com o passar do tempo, dando origem aí justamente à Feira de Santana. Então, a gente vai agora observar alguns acontecimentos, alguns fatos históricos relacionados à Feira de Santana numa linha do tempo, tá certo? Prestem aí bastante atenção. João Peixoto Viegas se instala em São José, das Itapororocas, em meados do século XVII. Isso aí antes, né? Da formação lá da Fazenda Olhos Dado. Então, pouco antes disso, já tinham aí construções em São José das Itapororocas. É construída a primeira casa, um sobrado de cal e pedra, e a primeira igreja, esta em homenagem a São José. O casal de descendência portuguesa, aí Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, compra a Fazenda Olhos D'Água entre 1705 e 1710. E Feira de Santana torna-se povoado em 1819. Cria-se em 1846 a paróquia de Santana, e Santana e Nossa Senhora de Santana eram santos de devoção, não é? De Domingos Barbosa e de Ana Brandoa. Então, essa paróquia foi de importância para o próprio nome da feira, que começou a acontecer, né? na sede da fazenda e também nas proximidades da sede da fazenda, e que posteriormente deu origem aí ao nome Feira de Santana. Em 1873, a vila vira cidade e ganha o nome de cidade comercial de Feira de Santana. E em 1931, no governo de Getúlio Vargas, a cidade ganha o nome de feira de forma inopinada. Em 1938, a cidade passa a se chamar definitivamente Feira de Santana. Então, Santana vem da homenagem à Nossa Senhora de Santana, né? Como padroeira e santos aí de devoção de Domingos Barbosa e de Ana Brandoa. Mas o nome Feira, ele não foi dado à toa, ele não foi dado por nada. O nome Feira realmente surge aí da atividade que deu origem, né? Que fez com que a cidade se desenvolvesse, que era justamente a feira que acontecia nesse espaço. E que nesse desenvolvimento proporcionou a vinda de pessoas para comprar, para vender, para construir novas casas, e a cidade passou a ser vila, o povoado passou a ser vila, e posteriormente a ser cidade. Levando aí a feira, né? Além da construção, além da ação prática do que acontecia como ação econômica, mas também para nomear aquele lugar. E aí, feira é a Feira das Feiras. O próprio nome da cidade já denuncia, né? Feira de Santana. Se desenvolveu historicamente pelo elemento comércio. Com herança dos tempos de Arraial, a feira semanal propiciou o surgimento do comércio feirense. A influência principal, princípio comercial, ampliou-se devido à rota que ligava o sertão ao litoral, dando à feira uma importância crescente no cenário regional daquela época. Então, feira hoje é referência para as cidades vizinhas e também para o estado da Bahia, por ter um forte comércio, e a gente percebe essa força no comércio como algo que estruturou a cidade desde o seu princípio, desde a sua fundação. Mas feira também ganha destaque em outras atividades e prestações de serviços que incluem no seu cotidiano para as pessoas daqui e para as pessoas das cidades também vizinhas que vêm em busca de serviços médicos e da prestação de outros serviços que precisam ser oferecidos, prestados e que às vezes não são encontrados nas cidades que fazem parte do entorno de Feira de Santana. Inclusive, aí Feira de Santana atrai pessoas que nem são do estado da Bahia, e que vêm aqui a utilizar dessa força comercial para trabalhar, para ganhar dinheiro, e compor e fazer parte da história da cidade e da população de Feira de Santana. E aí Feira de Santana mudou, não é? A gente percebe que mudou, através da observação das fotografias antigas e fazendo esse, justamente essa reflexão com aquilo que a gente observa nos dias atuais. E aí para finalizar, para trás justamente mais um vídeo para a gente perceber Feira de Santana hoje, entendendo aí todas as transformações que foram passadas e que o processo de organização, de urbanização e desenvolvimento da cidade proporcionou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Brinca, menina. Brinca até aqui. 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 Então, as feiras, né? A feira surgiu com o surgimento da cidade, né? A feira proporcionou o surgimento da cidade. Mas as feiras em si fazem parte aí da história de Feira de Santana até os dias de hoje. E aí, agora é com você. E aí, você observou aí os caminhos históricos por onde Feira de Santana passou. Percebeu, percebeu, percebeu a importância da feira, percebeu a importância do comércio com a atividade que integra a história da cidade. Então, agora é com você, tá certo? Presta, presta bastante atenção, presta bastante atenção na atividade que a gente se encontra aí, ó, numa próxima aula, tá certo, turma? Tchau, tchau.